Atenção, o que que aconteceu? Os vizinhos da Anitta Queira não estão aguentando a cantora do condomínio, por quê? Ah, ela tá dando festa, Geraldo. Festa barulhenta que vai até tarde e agora a briga foi parar na justiça. Pode ir parar na justiça, não foi ainda, pode ir. Por quê? Porque teve um bate-boca ali com segurança, ela recebeu uma carta de reclamação do condomínio, onde ela mora, lá no Rio, na Barra da Tijuca, um condomínio luxuoso, a Anitta tem uma mansão lá de... Espera um pouquinho, meu Deus! Por que que vai cá, vai cá? Vocês descobriram a carta. A carta? Não, vocês são... A carta? Você viu o nome? Tem a carta. Larissa de Macedo Machado. Ah, é o nome da Anitta. É que ela não gosta que chama ela de Larissa, mas o nome dela é Larissa, Larissa, Larissa. Então, honre, por favor, a Fabiola. Como que é o nome dela? Larissa, Larissa, Larissa. De novo? Larissa, Larissa, Larissa. Muito bem. Vamos ler a carta, vai lá, deixa eu ver. Deixa eu ver lá, deixa eu ver a carta. Vai lá, tem a carta. Informamos que sua festa na noite de ontem, domingo, primeiro de dezembro... Espera um pouquinho, aumenta, Durião, aí. Informamos que sua festa na noite de ontem, domingo, primeiro de dezembro de 2019, gerou inúmeras reclamações em seus vizinhos por estarem sendo incomodados pelo alto volume do som proveniente de sua casa após 22 horas. Apesar dos diversos pedidos que nosso supervisor de segurança, apesar dos diversos pedidos... Tem vírgula, tá no bairro. É, não, mas que errou ali, tá errado ali, o texto tá errado. É que escreverá. Que era assim, o Sérgio disse assim, apesar dos diversos pedidos do nosso supervisor de segurança, não obtivemos êxito em que o som fosse diminuído e numa dessas vezes em que nosso supervisor foi até a sua casa, a senhora disse que estava em sua casa e que, como tal, faz o que quiser. Creio que seja desnecessário lhe informar que não é bem assim, pois existe um código civil, leis que impedem incomodar os seus vizinhos e que todo cidadão tem a obrigação de conhecer as leis. Assim, notificamos vossa senhoria para que tal fato não se repita, a fim de evitarmos multas e ações judiciais que, por certo, sendo vossa senhoria uma figura pública, acabará repercutindo na imprensa. Aí tá repercutindo. Só uma coisa, esse senhor, deixa eu falar do jeito que o povo gosta, esse senhor foi de uma, vem cá, esse senhor foi de uma educação, de uma finessa. Foi super fino mesmo. Como é que, Rafael, eu posso falar do meu jeito ou melhor não? Como é que ia ser a sua carta? Para Larissa. O dele seria assim, ó. Larissa de Macedo Machado, para de encher o saco com essas músicas altas. Que isso? Eu não sou assim, não. Não, 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 essa é pior, pô. A festa varou a madrugada toda, os convidados pararam o carro no jardim dos outros moradores. Imagina a conclusão. Olha, e outra coisa. Vem cá, eu já fui síndico, eu sei. Olha, ele também já foi síndico. Você foi síndico? Essa eu não sabia. Você foi síndico? Sabe o que ele foi? Não é síndico, é síndico. Ele errou, errou, errou a frase. Não é síndico, é síndico. É, eu tenho que vir mais aqui para descobrir as coisas. Direito de resposta. Síndico é demais. Síndico? Ele foi síndico? Eu não sabia que você foi síndico. O cara já foi tudo. Lá, lá no condomínio, vai lá no condomínio, você entrevilha em Limeira e veja no ano, calma, no ano... Olha, é você ali. Nossa, que anjinho mais bonito. Que bonitinho. O que é aquilo? O que é aquilo? Baleia de biquíni, moção de gás, elefante. Nossa, o que é essa? Isso é um anjo que você bota perto de uma criança, a criança sai chorando. Nossa, vai chorar um ano a criança. Nossa senhora, vamos aproveitar aqui. Não, 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 fica aí, fica aí. Porque assim, ele já foi tudo na vida. Nós descobrimos outro dia, através dele, que ele foi diretor de Matheus Furlan, que foi... De cinema. De teatro. Seu dito fora. Eu dirigi o Matheus Furlan. Meu Deus. Sabe quem mora nesse condomínio da Anitta? Esse condomínio não é bom para morar, não. O Adriano Imperador e o Ronaldinho Gaúcho dão festa lá também. É um pancadão, velho. É um pancadão. Esse condomínio não é bom, não. Coitado dozinho. Agora, vamos falar sério. Condomínio, qualquer lugar, tem regra. Tem regra, isso aí mesmo. E aí, meu, deixa um som assim agora. Fica pancadão aí, não dá. De madrugada, né? Não dá, né? Ô, Larissa, você vai receber muito aí, hein? Diminuição. Atenção, mudando. Larissa de Macedo Machado. Larissa, Larissa, Larissa. Não fala isso. Larissa, Larissa, Larissa. O meu nome também não é Geraldo Luiz e vocês nunca vão descobrir. O meu nome do... Ah, não? Como ele chama? Giscreison. Esse aí eu não posso falar, não. O problema é o Sacra, só que é o seguinte. É o Sacra, mas ele não quis apostar comigo, porque eu descubro. Não, não é. Como é que é a cobra? Giscreison. Giscreison? Não, Giscreison. Giscreison. Bom, deve ser mesmo, ele já foi tudo, até tem nome, um nome super estranho, deve ter. Ó, tem vídeo do barulho da festa, vocês querem? Tem? Tem vídeo do barulho. Tem vídeo. Keila, você é pior do que a sua irmã, a sua colega. Vocês têm o vídeo do barulho? Tenho vídeo do barulho. Corta a trilha, Teletub. Faz favor, vai. Nossa, 4h15 da manhã, ó. Olha o vizinho, marcou o relógio. Deixa eu parar. Não, não dá. E é do vizinho, da casa do lado, né? Ó. Nossa. Não dorme, não. Eu chamaria a polícia. Vamos falar sério. Se tem, por exemplo, um casal com um bebê, com alguém idoso. Gente doente. Gente doente. Gente doente. Gente que tem problema pra dormir, porque tem gente que sofre pra dormir. Eu, no meu caso. E aí toca uma música dessa aí que você não dorme mesmo. Eu, Lombardo, a gente não dorme. A gente dorme, Lombardo. Não, eu durmo pouco. Eu durmo pouco. Eu durmo pouco. Quanto você dorme? Eu durmo em média... Não, picado, assim, 4 horas. Crepe. É, eu também. Também? Agora, sabe um cara que consegue... E é verdade isso. Um cara que dorme 11, 15 horas. E é verdade. Se ele deitar, faz as contas que eu não sei fazer. Se ele dormir 11 horas da noite, ele dorme... E é verdade. Ele não dorme menos do que 12, 13 horas. Quem dorme tudo isso? E é um famoso. Famoso? É. Qual é que é o senhor? É bonito? Hã? É bonito? É, mais ou menos. Ele fez os botoxes muito esticados. Sério? Agora eu quero saber quem é. Hã? O bate. O bate fez o botox e é esticado? O bate. O bate não sou eu. Olha essa. Olha o gelado. O bate foi pra Dubai e fez procedimento. Sério? É? Ele colocou 2 litros de botox na cara. Ai, bate. Manda o bate rir. O bate rir não faz nada. A cara dele é lisinha. Ai, bate. E ele dorme tudo isso? 12 horas? Ele dorme. Que delícia. Que delícia. Ele consegue dormir em avião. É bom, hein? É bom quem tem sono assim. Olha lá que cara lisinha. Olha lá. 34 anos e não parece. Tem uma carinha de menino, hein? E olha a testa, hein? A testa. Geralmente o Geraldo botou o botox na testa lá. Você botou o botox na testa? Faz tempo. Já fez tudo? Corta só um pouco. Se você já fez tudo, você também botou o botox, cara. Nossa, hoje ele tá te... É todo dia assim? É isso, eu aguento todo dia. Vai dar abandono. Eu vou ser o primeiro abandono de emprego. Por causa de você. Tchau. Tchau. Tchau.